Então, bom dia a todas e a todos. Eu sou Cristiane, também sou diretora do Sino de Saúde na pasta de Saúde Trabalhador, junto com a Silvia, sou vice dela, e como vocês estão sabendo, ela está convalescendo de COVID. Então, eu vou fazer só essa abertura, relembrando que estamos na sétima aula do nosso curso de Saúde Trabalhador, e que hoje será continuidade da aula do dia 20 com a doutora June sobre doenças ocupacionais. Foi acordado naquela aula que nós iríamos retornar ao tema, devido à complexidade e quantidade de material, e vamos aproveitar ao máximo o que a doutora June tem para nos trazer. E daí, nós acordamos que vamos até umas 9h45 com o tema, e aí abrimos para as perguntas e considerações, ok? Então, passando para a doutora June, tenhamos um bom dia de trabalho. June, contigo. Obrigada. Bom dia a todas e todos. Na última aula, a gente abordou acidentes graves e fatais, acidentes em crianças e adolescentes, as pneumoconioses, intoxicações exógenas e câncer. E o que ficou faltando para a aula de hoje foram as perdas auditivas induzidas por ruído, dermatoses ocupacionais, LER, DORT, acidentes com material biológico e COVID. E, reforçando que a intenção da gente é fazer, tocar em alguns pontos mais importantes e sensíveis em relação a esses agravos, nós não vamos esgotar aqui porque não há realmente tempo para fazer isso, tá? E vamos ver se a gente consegue cumprir aqui o horário para abrir para vocês fazerem as questões, né? Então, vamos lá. Vamos começar com a PAIR. PAIR, né? Perda auditiva induzida por ruído. Eu queria só mostrar aqui essas duas imagens para a gente entender um pouquinho o mecanismo da propagação das ondas sonoras, né? No ouvido e o mecanismo da perda auditiva, né? Então, nessa primeira imagem aqui, mais laranja, eu não sei se vocês estão vendo, espero que vocês estejam vendo a setinha, né? Para ficar mais claro. Então, a gente vai ver aqui as estruturas do ouvido, né? Nós temos o ouvido dividido em três partes, que é o ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno, né? Fazendo parte do ouvido externo, a orelha, o pavilhão auditivo, o canal auditivo, né? E terminando aqui na membrana timpânica, no tímpano, né? O ouvido médio é limitado pela membrana timpânica e pela janela oval, né? Na cóclea. E fazem parte, então, o tímpano e os ossículos do ouvido, né? O martelo, a bigorna e o estribo, né? E o ouvido interno seria basicamente aqui a estrutura mais importante, que é a cóclea, que ela vai abrigar o órgão de corte, que é o órgão sensorial, que vai captar essas ondas sonoras e o nervo auditivo vai encaminhar o cérebro, né? São fibras aferentes que vão ir no cérebro, na área auditiva, essa informação vai ser processada, tá? Essa outra imagem aqui, ela vai dar uma ideia pra gente da propagação das ondas sonoras, né? Tem duas formas de, da onda sonora chegar ao órgão de corte, né? O órgão sensorial que tá na cóclea. Através da propagação aérea, né? Ou pela propagação óssea, né? Então, as ondas sonoras, primeiro, né? Vão ver esse caminho da propagação aérea. Chegam no pavilhão auditivo externo, passam pelo canal auditivo e vibram o tímpano. E essa vibração, ela vai ser transmitida pro martelo, do martelo pra bigorna, da bigorna pra estribo e do estribo pra janela oval. E aqui a gente tem a imagem da cóclea desenrolada. Ela é como um caracol. Então, se a gente desenrolar, a gente vai ter essa imagem aqui, né? E da janela oval, essa onda sonora, ela vai passar agora, né? por uma via líquida, né? Um meio líquido. Então, a propagação vai se dar por um meio líquido, que é no interior, são os canais da cóclea, né? E vai chegar ao órgão de corte que está localizado aqui. Vamos passar agora pra essa outra imagem aqui. É um corte transversal da cóclea, né? Mostrando aqui os canais, né? Por onde está circulando esse meio líquido e por onde vai ser propagado vai ser propagado a onda sonora. e aqui a gente vê a estrutura do órgão de corte, que é a estrutura sensorial. Então, a onda se propagando, ela vai fazer vibrar a membrana, né? Tectorial, que nós vamos ver aqui na imagem do lado, e essa membrana vai fazer com que o estímulo sonoro chegue às células, né? Aqui a gente está vendo nessa outra imagem já essa estrutura aqui, que é o órgão de corte, tá? Então, a gente tem essa membrana que os estímulos sonoros, né? A onda sonora vai chegar e vai fazer vibrar e as células sensoriais, que são as células ciliares, né? Vão receber esse estímulo e aí elas vão encaminhar esse estímulo via o nervo auditivo à área auditiva no sério, né? Prestem bem atenção aqui nessa estrutura, né? A surdez ocupacional causada pelo ruído, né? Ela tem a ver com a perda dessas células, né? A perda dessas células sensoriais, tá? Então, quando chega um estímulo de ruído muito elevado e também contínuo, né? De forma, uma exposição de forma pouco contínua, vai afetando inicialmente essas células, elas vão perdendo a função, elas vão morrendo, né? E aí a captação do ruído, né? Desse estímulo vai diminuindo e por isso. E quanto mais exposição, quanto mais intenso é essa exposição, mais essas células vão ser afetadas, né? A exposição ao ruído, ela pode afetar todo o órgão de corte, inclusive a destruição dessas células, que são células de suporte, né? Então, pode chegar ao ponto de ter um colapso dessa estrutura. Bom, o que eu selecionei aqui para chamar a atenção para vocês em relação à PAI? Ela é uma perda decorrente da exposição continuada ao ruído em níveis elevados nos ambientes de trabalho. O conceito é basicamente isso. Quando você tem uma exposição ao ruído em um curto espaço de tempo e com níveis bastante elevados, a lesão que ela vai provocar é o trauma acústico, diferente da perda auditiva produzida pelo ruído, né? É um trauma que pode, ele pode afetar, ele pode afetar principalmente as estruturas da condução, da transmissão do ruído. O tímpano, os ossículos, pode perfurar tímpano, pode desarticular os ossículos, né? E pode também lesar células sensoriais lá no ouvido interno, dependendo da pressão sonora, né? Que tem essa onda. Mas a perda auditiva, né? Que a gente chama de PAIR, é essa que decorre da exposição continuada a ruídos em níveis elevados, né? A ruídos acima de 85 decibéis que é hoje tido o limite de tolerância. Mas a gente já sabe que dependendo da condição individual, né? Da suscetibilidade individual, ruídos em níveis inferiores a 85, eles podem causar também a perda auditiva induzida por ruído. Hoje a gente tem o que a gente chama de dose, de metade da dose, e como a escala de decibéis, ela é uma escala logarítmica, não é uma escala linear, a gente tem o limite de 80 decibéis, né? Como um nível de ação para tomar medidas de proteção coletiva e proteção individual. Essa perda, ela é irreversível, gente. Ela progride aprofundando a surdez com a continuidade da exposição, né? Ela é uma perda neurosensorial, em geral ela é bilateral. O que é isso? Perda neurosensorial, né? Ela é uma perda que ela vai afetar o órgão sensorial, né? O órgão de corte, as células ciliares, né? Então, por isso ela é chamada neurosensorial. Existem outras perdas ocupacionais e não ocupacionais que têm essa natureza neurosensorial. Por exemplo, a pré-biacusia, né? Que é a surdez do envelhecimento. O que mais? A surdez causada por agentes tóxicos, né? Existe hoje muito presente nos ambientes de trabalho também as perdas auditivas que estão relacionadas a agentes neurotóxicos, né? Como, por exemplo, tolueno, chileno, o próprio benzina. Outro tipo de perda que existe, que não é a perda relacionada a neurosensorial, é a perda de condução, né? Essa perda auditiva de condução é aquela que vai afetar a condução da onda sonora, né? Então, a perda que vai afetar, por exemplo, que é causada por alguma questão no tímpano, na articulação dos ossículos no ouvido médio, né? Por, por exemplo, cerume, né? Rolha de cerume no ouvido externo, né? Então, e essas perdas, elas, essas perdas são de outra natureza. Se bem que, no caso de um trauma auditivo, né? Você tem uma perda que pode ser neurosensorial e também perda de condução, tá? A surdez, ela é ocupacional, a PAIR, ela pode desencadear alterações funcionais e psicossociais, né? Por quê? À medida que ela vai se aprofundando, ela vai atingindo as frequências de audição que estão relacionadas à comunicação verbal, à fala, né? E aí a pessoa vai ter dificuldade de ouvir conversas, ela vai ter dificuldade de comunicação, né? De ouvir, de entender, de interpretar, né? E ela... Um outro aspecto também é que é muito comum na PAIR é o fenômeno de recrutamento. Esse fenômeno é o seguinte, que a pessoa já tem a audição mais baixa, né? Afetada. Mas ela também tem uma dificuldade muito grande com os sons mais altos, né? Então, os sons mais altos também vão incomodar muito, né? Então, ela... E esse incômodo gera também muito desprazer, né? Esse é o fenômeno do recrutamento. Bom, a PAIR é uma das doenças mais prevalentes, né? No ambiente de trabalho e mais difusa, onde você... São poucos ambientes de trabalho que você não tem exposição à ruína, né? Mas também ela é uma das doenças mais subnotificadas, né? E a notificação da PAIR, ela tem ocorrido em grande percentual pelos diagnósticos que estão feitos fora da empresa. A empresa, apesar de acompanhar os trabalhadores por audiometrias anuais, elas não têm notificado, emitido CATs, né? Para esses eventos. E aí o que tem ocorrido é que em fiscalizações, ações de vigilância, é que tem provocado a emissão das CATs e a notificação desses eventos. É importante a gente chamar a atenção que a exposição ao ruído também, ela provoca efeitos extrauditivos, né? Então, ela pode causar estresse, né? Ela pode causar tensão e dor muscular, ansiedade, né? E hipertensão arterial. Ela também está relacionada à maior ocorrência de abortos, né? Aqui, para terminar, eu tenho a imagem do registro de audiometria, só para vocês entenderem como é que funciona e como é que se faz o diagnóstico de perda auditiva induzida por ruído, né? Essa primeira imagem mostra o que a gente chama de gota acústica, né? Gota acústica é um achado característico, né? Da perda auditiva induzida por ruído na audiometria. E a gota acústica é o quê? É uma perda inicial de audição, tanto na via aérea, que é aquela medida através do conduto auditivo, né? Quanto em a via óssea, porque a onda sonora também pode ser propagada pelo osso temporal, principalmente, né? E a gente, na audiometria, mede essas duas vias. E o que acontece aqui? Na APAIR, ela inicia com essa gota acústica, essa perda na frequência específica de 4 mil hertz. Por quê? Por que a gente começa a perder a audição nessa frequência? Tem dois motivos. Porque as células sensoriais, as células ciliares responsáveis por captar essa faixa de frequência, elas estão localizadas no órgão de corte, na região mais exposta, mais frágil. Então, elas são as primeiras células a serem danificadas. E o outro motivo é que essa faixa de frequência compreende as frequências mais comuns do ruído ocupacional, que são as frequências do ruído industrial, principalmente, do ruído emitido por máquinas, tá? Só que agora, nessa outra imagem aqui, a gente pode ver a progressão, a evolução da perda auditiva. Ela começa em 4 mil, e depois ela vai atingindo as frequências, ela vai alargando, essa gota vai alargando, e aprofundando, atingindo as frequências, né? De 6 mil, 5 mil, 3 mil, e cada vez mais, se essa exposição é continuada, essa surdez vai aprofundando e vai alargando, né? As faixas, as faixas de frequência, né? Chega um ponto que ela atinge a faixa da comunicação verbal, que vai de 20 hertz a 2 mil hertz, tá? E ela pode chegar a uma anacusia, a uma surdez total, né? Bom, então é isso que eu queria falar para vocês de PAI, nós vamos passar agora só para chamar atenção no serviço de saúde para algumas atividades e alguns locais em que você tem a presença e disposição à comida, né? Centrais de ar, lavanderia, né? Em relação às máquinas e equipamentos, central de material, ruído de máquinas, equipamentos, do ar comprimido, né? O uso de ar comprimido. Na cozinha, as máquinas de lavar utensílios, liquidificadores, escarificadores, batedeiras. No processo da higienização e limpeza, das máquinas de limpeza de piso, nas atividades de manutenção, serralheria, carpintaria, ruído de máquinas e equipamentos, na movimentação de carrinhos de transporte, alimentos, resíduos, né? Carrinhos de alimentos, carrinhos de resíduos, carrinhos de roupa, né? Essa coisa de subir rampa, descer rampa. Então, são fontes já conhecidas de ruído nos serviços de saúde. Bom, agora, passamos a conversar um pouquinho sobre as dermatoses ocupacionais. As dermatoses ocupacionais, gente, elas representam a maioria das doenças ocupacionais. Também são muito pouco notificadas. Os agentes químicos são os principais agentes causadores dessas dermatoses. E 90% delas são dermatites de contato, que é o contato da pele com esse agente. E, em geral, elas não vão produzir quadros graves, né? Em algumas exceções, produzem sim. Mas o que elas causam, em geral, é desconforto, prurido, ferimentos, traumas, alterações estéticas e funcionais que interferem na vida social e no trabalho também, né? Por exemplo, um trabalhador da saúde que tem uma dermatose ocupacional, nas mãos, ele não pode, ele tem que ser afastado do trabalho, né? Até curar. Porque ele cria uma porta de entrada, né? Para agentes biológicos. Bom, o conceito de dermatose ocupacional, qualquer alteração da pele, mucosa e anexos, né? Unhas, por exemplo, direta ou indiretamente causada, condicionada, mantida ou agravada por agentes químicos, físicos ou biológicos. Os principais são químicos, mas também os agentes físicos e biológicos presentes na atividade ocupacional podem levar à dermatose ocupacional. Bom, as principais dermatose ocupacionais são as dermatite de contato, né? E elas se classificam em dermatite de contato irritativa e dermatite de contato alérgica, né? Bom, as irritativas, elas são 80%, é a maioria das dermatite de contato, e elas surgem após uma exposição à substância irritante, né? Essa pode ser uma exposição única ou uma exposição sucessiva. E elas são restritas à área de contato. Então, é onde a substância ou agente entrou em contato é que você vai ter a dermatite, a manifestação da dermatite. Só que ela facilita o desencadenamento também da dermatite de contato alérgica, né? A dermatite de contato alérgica, qual que é a característica? As lesões, elas podem ocorrer tanto na área de contato como também à distância, né? e ela é causada por substâncias alergênicas, sensibilizantes, presentes no ambiente de trabalho, né? Ela pode, inclusive, se disseminar pelo corpo inteiro. Após uma exposição inicial, a gente leva-se um tempo para que surja essa sensibilidade, sensibilidade, ela pode aparecer na primeira semana, pode aparecer também meses ou anos depois do primeiro contato, né? E após o contato prévio, quando se entra em contato novamente com a substância, ela pode surgir de forma bem abrupta, né? O prognóstico dela é pior, ou seja, ela é uma dermatite mais complicada do que a irritativa. E a cronicidade, ela pode virar uma dermatite de caráter crônico e é mais comum quando a alergia é por cromo e por níquel, né? Na construção civil, a gente tem um exemplo muito comum, que é a dermatite de contato por exposição ao cimento, né? Ela inicia como uma dermatite irritativa, porque a composição do cimento é muito cálcica, né? E ele causa lesão irritativa, mas em decorrência de alguns contaminantes que existem no cimento, no cimento, como o cromo hexavalente e o cobalto, elas se tornam também, metade delas vão se tornar também uma dermatite alérgica, né? Um outro também componente que pode provocar sensibilização nessa categoria são as luvas de borracha que eles usam, né? Em função de alguns agentes vulcanizadores que são presentes na borracha e que são bastante sensibilizados. Tem outras dermatoses também que não são de contato propriamente, né? Entre elas a gente tem acne, ceratose, cânceres, granuloma de corpo estranho. Essas acne, principalmente a elaiconiose, são muito comuns, que é a exposição das áreas expostas ou áreas cobertas que a vestimenta está suja, com graxa, com óleo de corte e há uma... Há uma... Esse óleo vai afetar a pele, ele vai formar acne, vai obstruir os folículos filosos, o próprio óleo. Então, é uma dermatose que tem uma aparência de pontos negros na pele, né? E vai provocar infecção também nessas regiões. A cloracne é um tipo de acne também que é bastante grave, né? E ela é causada por contaminação ambiental, mesmo uso industrial de substâncias químicas, né? Orgânicas, hidrocarbonetos clorados, né? E que estão presentes também estiveram mais presentes, né? Nos agrotóxicos, né? Hoje, grande parte banida. Essa imagem que eu estou mostrando aqui é de um garotinho italiano que, na década de 70, sofreu, na cidade de Sérvios, os efeitos da contaminação de um vazamento de dioxina, que é um hidrocarboneto clorado, né? Um grande vazamento de dioxina que contaminou os habitantes da região, né? A flora e a fauna também. E esse é um garotinho que sofreu, né? Com essa exposição, esse quadro dele, essa pele toda acertada, desde o rosto ao tórax, os membros, as mãos, em função dessa exposição de dioxina, né? É um quadro de cloráquine grave. A gente tem também, então, as ceratoses que são, podem ser traumáticas, né? Ou da exposição solar, né? De acenicais e também óleos de corte que vão levar à ceratose da pele. Cânceres, também a gente considera como dermatose ocupacional aqueles cânceres de pele, né? Que são relacionados a agentes físicos, agentes virais e químicos. Os mais comuns são os carcinomas base celular e espinocelular, né? Mas pode também ocorrer melanoma. Uma outra dermatose é o granuloma de corpo estranho, são esses ferimentos, né? Que levam corpos estranhos para o interior da pele e que vai formar em torno desse corpo estranho um granuloma. Bom, no setor de saúde, né? O que que a gente tem de mais comum? Na área de saúde, a dermatose ocupacional, ela é muito comum, né? E mais comum nas mãos. Tem um percentual grande de trabalhadores que tem alergia látex, né? Das luvas que usam no cotidiano da 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 atividade, né? Mas também tem outras é, é, outros agentes, né? Podem, é, que podem originar essa dermatose, agentes infecciosos, né? E agentes físicos. O que que a gente pode falar mais? Então, metais, resinas, epóxia, acrílicas, que são utilizados muito por profissionais da odontologia, é, também causam é, a dermatite de contato alérgica, né? Especificamente. e alguns agentes de desinfecção, né? E medicamentos também podem causar irritação da pele. Essa, a urticária pelo látex das luvas, ela afeta, né? É, um, estima-se que 5 a 10% dos profissionais de saúde, né? então, ela é bastante frequente, é, causada por aditivos, produtos de vulcanização que participam da, da síntese da borracha das luvas, né? Os profissionais que são mais suscetíveis a, a, a esta dermatite de contato alérgico, são os profissionais de enfermagem, trabalhadores de centro cirúrgico, né? Em função do uso de, de luvas, trabalho com substâncias irritantes, e os dentistas também, né? No setor de limpeza, também é muito comum, é, a dermatite de contato irritativo, né? Em função dos, da composição dos produtos de limpeza, né? Eles contêm aços graxos, álcool, eles, que são, é, agentes irritantes. E também os agentes sensibilizantes, em alguns produtos de limpeza, eles estão presentes e também na borracha das vidas, tá? Então, é isso. É só mesmo uma panorâmica que a gente vai passar agora para a discussão da Ler-Dort. Então, o termo Ler-Dort, né? é, a tradução é lesões por esforços repetitivos e distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, né? No início da identificação e do reconhecimento social dessas patologias, a denominação que foi adotada aqui foi de Ler, né? Lesão por esforço repetitivo. Esse é um termo importante porque ele liga com a questão de um dos agentes, de um dos fatores de risco. Mas, depois, foi, o conceito foi um pouco ampliado, né? No sentido de que há uma multicausalidade, né? relacionada à emergência desses agravos, né? Então, passou-se a adotar também, né? A terminologia de distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Qual que é o conceito disso? É uma síndrome clínica. Então, é um conjunto de sinais e sintomas e mesmo um conjunto de estruturas que são afetadas, né? Um conjunto de diagnósticos específicos que podem ser estabelecidos em um mesmo paciente, um mesmo trabalhador, né? Mas a sua característica principal é a dor crônica, né? É a dor crônica que ela pode estar associada ou não a achados objetivos no exame físico, né? e nos exames de apoio diagnóstico, nos exames de imagem, etc. Né? E isso faz com que muitas vezes essa dor dos trabalhadores, essa dor crônica não é valorizada, né? Não é valorizada porque vai no médico, o médico examina, não acha achados objetivos, pede exame, não acha achados objetivos, e aí meio que desvaloriza essa dor que o trabalhador traz como demanda principal, né? Bom, a topografia, ou seja, as áreas do corpo mais afetadas, né? Por esses agravos e por essa dor crônica é a região cervical, região do pescoço, a cintura, escapular, né? região do ombro, escápula, os membros superiores, né? Tanto braço, antebraço, punho, mão, dedos, né? E as estruturas também diversas, né? A coluna vertebral também, né? E em termos de estrutura, afeta tendões, músculos, as estruturas articulares, né? E também os nervos periféricos. Então, quando a gente está pensando assim, na questão dos nervos periféricos, a gente tem também que trabalhar com a noção e a classificação das doenças neurológicas, né? Os nervos periféricos, eles são aceitados por síndromes compressivas, né? Então, a doença osteomuscular relacionada ao trabalho também é uma doença neurológica compressiva associada ao trabalho, né? Que tipo de lesão compressiva neurológica está bem presente assim nos quadros de LER? Lesões do plexo braquial, né? Que é esse conjunto de nervos que vai dar origem aos nervos dos membros superiores, esse conjunto de estruturas nervosas que saem da coluna e vão dar origem para toda a inervação dos membros superiores e as mononeuropatias, ou seja, a compressão de nervos, de um único nervo, né? E o que que está comprimindo esse nervo? São as outras estruturas, são os músculos, né? Que estão lesionados, que estão edemaciados, os tendões, que também estão inflamados, aumentaram de volume, estão edemaciados, né? E eles estão em determinados pontos, de passagem desses nervos, eles são comprimidos, né? O mais prevalente, assim, é a compressão do nervo mediano no punho, que é a síndrome do túnel do carco, mas tem uma série de outras síndromes, né? A síndrome do desfiladeiro torácico, né? Que pega o plexo braquial, a síndrome do pronador, né? Que vai atingir no antebraço, né? Que vai ser uma síndrome compressiva no antebraço, a síndrome do canal de Lyon, que vai ser no punho também, né? E por aí vai. Agora, quais são as características da lesão por esforço repetitiva? O aparecimento e a evolução tem um caráter insidioso. Como é que é isso? Começa muito discretamente com o incômodo, né? O incômodo que geralmente ele permanece durante o desenvolver da atividade, né? Durante o trabalho e que depois ele passa, né? Uma dorzinha aqui, um incômodo, um desconforto e que parece ser uma coisa muito benigna. Só que com o passar do tempo, né? Com a continuidade da exposição aos diversos fatores, né? Envolvidos na gênese das lesões, elas vão se agravando, elas vão se agravando, né? Elas vão ampliando a sua topografia, elas vão atingindo áreas, né? Maiores e vão também cronificando, né? E pode chegar, né? A um quadro de dor crônica incapacitante, né? e a incapacidade mesmo permanente para o trabalho. A origem é multifatorial e é complexa, né? Ela está relacionada com fatores biomecânicos, exigências mecânicas, exigência de movimentos repetitivos ou posturas estáticas por tempo prolongado. há também a utilização de ferramentas que vibram, também podem causar essas lesões, né? Então, posições forçadas, mas também ela está relacionada e ultimamente relacionada e nos estudos epidemiológicos são os fatores mais incidentes na gênese dessas lesões as questões de exigência de produtividade, competitividade, estratégias de intensificação do trabalho, ritmo excessivo, controle excessivo, gestão autoritária, redução do grau de liberdade e autonomia para fazer o trabalho como o trabalhador acha que é a melhor forma, na forma que ele se sinta bem, que ele não extrapole os limites do seu corpo para exercer aquela atividade. Então, esses fatores são extremamente implicados, né? e a gente chama aí esses fatores de fatores psicossociais e que estão intimamente relacionados à forma que o trabalho é organizado, organização do trabalho, né? E uma coisa que tem que ser considerada nos pacientes, nos trabalhadores que apresentam esse agravo, esses agravos, é em relação à dor. A dor, ela não é uma sensação simples, né? Não é apenas uma sensação. Ela é essa experiência sensorial de sentir a dor, mas ela também tem efeitos emocionais, né? Importantes. É uma experiência emocional complexa. Então, sempre a gente vai encontrar nos trabalhadores acometidos com lesão por esforço repetitivo, né? Ou dorte, a gente vai encontrar uma questão também de sofrimento mental, em função dessa dor, mas em função também do contexto e dos fatores psicossociais implicados na gênese da lei. Então, é bastante importante a gente trabalhar com esse olhar quando está diante desses distúrbios ocio-musculares, né? Bom, aí eu trouxe uma discussão aqui para vocês, vamos ver aqui como é que está o tempo, tá bom, em relação a uma mudança, a uma transição epidemiológica que parece que está acontecendo, que é a seguinte, a LER, ela teve seu reconhecimento social, né? E reconhecimento institucional também, né? Do INSS, dos órgãos previdenciários, né? Dos órgãos da saúde, na década de 80, né? E a partir daí, desse reconhecimento, né? Em função muito do trabalho do SUS, dos centros de referência, né? Fazendo diagnóstico, nexo, notificando os casos, em função também do trabalho do movimento sindical, né? Nesse reconhecimento, na divulgação, na luta contra esses agravos, as estatísticas começaram a aparecer, né? Na década de 80, e em caráter, assim, epidêmico, né? Um número altíssimo de casos, na década de 80 e 90 também. E esses casos ainda aumentaram mais, a partir da introdução do nexo técnico epidemiológico. Comentei isso com vocês na aula passada, mostrei inclusive gráficos, né? O nexo técnico, ele vai, ele vai considerar o critério epidemiológico para a concessão do benefício acidentário, né? Então, pensando aqui os trabalhadores seletistas, né? Nessa população de trabalhadores seletistas. E aí, o que vai acontecer? O excesso de risco de determinados ramos de atividade é que vai fazer com que aquele adoecimento lá, que antes era, ia todo para o benefício previdenciário, não tinha reconhecimento como relacionado ao trabalho, se há um excesso de risco daquele adoecimento, né? Do adoecimento relacionado, ósseo muscular relacionado ao trabalho, neste ramo de atividade, quando chegarem para a Previdência Social os casos, eles serão reconhecidos como casos relacionados ao trabalho, independente de ter sido emitido a cátion. Então, isso deu um boom, né? No número de casos notificados, na importância epidemiológica desses agravos, né? Só que, a partir dos anos 2000, entra em cena de forma mais independente, assim, como carreira solo, as questões de transtornos psíquicos relacionados ao trabalho, né? E elas também têm um crescimento muito grande a partir da questão do nexo técnico epidemiológico, né? Em alguns ramos de atividade, existe o excesso de risco e isso tem sido notificado, né? Com maior frequência. E aí, começa-se a pensar, bom, qual é a patologia, então, qual é o distúrbio, o agravo, que é a patologia emblemática, ou seja, simbólica, que representa e que explica o desgaste no trabalho, né? porque a Ler e Dorte, ela sempre foi tida para a gente como a patologia emblemática, né? Que vai revelar o corpo sendo desgastado no trabalho, né? E com o aparecimento aí, né, importante dos transtornos psíquicos, se questionou se agora nós estamos no momento, né? se a Ler deixou de ser esse símbolo e os distúrbios de saúde mental assumiram essa posição, né, emblemática de expressar o desgaste no trabalho, agora o desgaste psíquico, né? No trabalho. É, opa. Bom, mas o que é importante a gente considerar, né, nessa discussão é que Lerdort e transtornos psíquicos estão muito imbricados, né? Ambos grupos, eles são expressão desse processo de desgaste e ambos grupos ainda estão muito epidemiologicamente incidentes na população trabalhadora. Então, assim, diversos grupos de atividade, diversos setores de atividade econômica, esses dois agravos, essas duas classes de agravos são os principais, né, de adoecimento, entre eles a saúde, né, os trabalhadores da saúde hoje, eles se desgastam no trabalho, né, psiquicamente e físicamente, e a expressão disso são as Lerdort e os distúrbios psíquicos. E eles estão muito relacionados entre si, né, e a gente não deve muito fazer essa separação, né, Então, por quê? Porque as principais, os principais determinantes do adoecimento, tanto da Lerdort, quanto do sofrimento mental, né, dos distúrbios psíquicos, eles, eles estão presentes, eles estão focados na organização do trabalho, né, Então, é esta organização do trabalho que concentra todos aqueles fatores psíquicos, sociais, e que estão sendo muito importantes no desenvolvimento dessas doenças, né, e se você pegar e tratar de forma muito separada esse desgaste, né, que está sendo promovido pela organização do trabalho, a gente também vai ter muita dificuldade de pensar, de enfrentar, né, de enfrentá-lo. Então, é preciso que o foco no enfrentamento desses agravos, tanto o agravo de saúde mental quanto Lerdort, ele mantém o foco, né, o enfrentamento mantém o foco na organização do trabalho. bom, a mensagem é essa, né, que eu achei importante em relação às Lerdort para passar para vocês. Agora, a gente vai comentar um pouquinho sobre acidente com material biológico rapidamente, porque isso é do cotidiano dos trabalhadores da saúde, mas remeter ao artigo que eu passei para vocês lerem, né, Então, são diversos os patógenos que estão implicados, os trabalhadores mais envolvidos são trabalhadores de enfermagem, os locais de trabalho são as áreas de prestação e cuidado, os locais também de laboratórios, as centrais de materiais, lavanderia, locais de limpeza, coleta, manuseio, destinação de resíduos, né, e o risco de infecção vai depender de diversos fatores ligados, né, a prevalência da doença em questão na comunidade, né, as condições clínicas do paciente fonte, ao volume de material biológico envolvido, né, ao tamanho da lesão da porta de entrada, né, no trabalhador e também ao correto tratamento após exposição. É importante ter essa noção, né, que são acidentes emergenciais, são acidentes graves, por quê? Porque a possibilidade de acarretarem doenças graves, então potencialmente eles são acidentes graves e emergenciais, porque as medidas têm que ser tomadas rapidamente, né, eles implicam sofrimento com acidentado independente de haver soroconversão e haver a infecção de fato, né, porque toda essa espera, esse acompanhamento por um semestre, né, que o trabalhador tem que passar, vai gerar um estresse pessoal, né, uma angústia, uma ansiedade e também para a família também, né, porque ele não sabe se ele está doente, então todas as precauções em relação à contaminação da família também ele vai ter, que tem, então são acidentes que têm que ser evitados de vaco, né, porque são acidentes graves e implicam esse sofrimento também de grande multa, né, a gente sabe que as formas de contaminação são percutâneas, micopultâneas, né, e também essas micopultâneas podem ser originadas, né, não precisa de ter picada, não precisa de ter material cortante, equipamentos, instrumentos cortantes, mas podem ser apenas com respinho de fluido corporal, sangue, né, chegando a uma mucosa, né, como nariz, boca e ainda na pele também contato com uma pele que não tá aí, né, os acidentes com material biológico, e o que esse artigo que eu passei pra vocês vai tratar, eles em geral tem uma abordagem, a análise deles tem uma abordagem muito reducionista, e que ela vai acabar baseando no dueto que é ato inseguro e condição segura, não, foi o trabalhador que foi descuidado, ato inseguro, ou não, ou se restringe àquele fator ali bem restrito de uma condição, não, é porque não funcionou a proteção da agulha, ou é porque teve um bisturi, não foi acondicionado corretamente, uma lâmina de bisturi, uma agulha, não foi descartada corretamente, expressando alguma condição inseguida. Mas o que esse artigo traz pra nós é que é importante a gente pensar numa análise sistêmica do acidente de trabalho, e pra isso a gente precisa primeiro analisar o trabalho, conhecer as realidades das situações de trabalho, né, e num segundo momento, realizar a análise do acidente, tendo como base esse conteúdo do trabalho e fazendo uma análise sistêmica. Então, esse artigo ele traz duas questões importantes, dois métodos importantes que ele usou pra fazer esse trabalho, essa análise, né, primeiro a análise coletiva do trabalho, que ele usou reunindo os trabalhadores pra levantando as situações de trabalho, e a metodologia do modelo de análise de presença e inscrição de acidentes pra analisar os acidentes, né, uma análise que é sistêmica e que permitiu incorporar múltiplos fatores e a variabilidade na rede de causalidade, ou seja, oportuniza que a gente, na conclusão dessa análise de acidente, consiga perceber a causalidade de uma forma mais ampla e atuar, né, nessa rede de causalidade, interferir nessa rede de causalidade pra, de fato, impactar na redução da ocorrência desses acidentes, né, e isso faz com que a gente consiga caracterizar o acidente com material biológico como um acidente psico-organizacional, né, no caso que foi analisado nesse estudo, né, o que se revoluiu foi que as rotinas de trabalho, elas se caracterizaram como um hall de tarefas de cuidar dos pacientes com grande variabilidade, então são tarefas, inúmeras tarefas que variam muito no cotidiano e são constantemente interrompidas com sobreposição de outras tarefas, né, tem uma série de demandas urgentes que interferem, né, então são diversos aspectos organizacionais que vão estar implicados nesse assistente, nesse acidente, e também revela também uma fragilidade hoje do sistema de gestão de segurança do trabalho no interior dos hospitais, né, então acho que ele traz uma discussão importante que é essa, da gente superar essa análise, essa visão de ato inseguro e condição insegura na abordagem dos acidentes com material biológico. Bom, era isso, e agora a gente vai passar para o último ponto, né, nós vamos passar para o último ponto que é a COVID relacionada ao trabalho. Primeiro, eu vou apresentar aqui alguns dados para a gente chamar a atenção para a situação atual, né, nós estamos vivendo o pior momento da pandemia desde o início dela, desde março de 2020, nós estamos no pior momento, né, o sistema de saúde em todo o país está em processo de colapso da rede hospitalar, nós temos 14 estados já que estão praticamente sem leitos nenhum, ontem, os dados de ontem, a gente já tinha aí quase 11 milhões, né, assim, os números eles divergem porque a gente tem os números do CI, que é o consórcio da imprensa, e os números do Ministério da Saúde, né, mas a gente já tem quase 11 milhões de casos, já praticamente 263 mil óbitos, né, 75 mil e 495 casos novos nas últimas 24 horas, a terceira maior marca diária, a gente teve aí 1.800 óbitos nas últimas 24 horas, sendo que no Paraná foram 107 óbitos, em São Paulo 468 óbitos, né, foi um recorde, é o sétimo dia consecutivo de recorde da média móvel, de mortes semanais, ou seja, a média móvel, só está aumentando nos últimos sete dias, a média de 1.423 óbitos por dia, nesses últimos sete dias, a última média móvel é de 1.423 óbitos por dia, nós estamos no 44º dia de médio móvel acima de mil óbitos, né, em São Paulo a cada três minutos está internando duas pessoas por covid no município, então a situação está bastante grave, né, e eu trouxe aqui a discussão que eu passei para vocês, que é uma discussão já desde o início da pandemia, provocada trabalhada por uns colegas de São Paulo que é liderados aí pela Maria Maena, né, que escreve esse, que assina uma das pessoas, e o José Carlos, né, que assinam o cálculo, que assinam esse documento que eu passei para vocês, que é uma discussão que tem que fundamentar o nosso olhar para a questão da doença, da covid relacionada ao trabalho. a gente não pode considerar que a gente resolveu a covid, por exemplo, no setor de saúde com a vacinação dos trabalhadores da saúde, porque a gente não sabe, né, ainda como vai se comportar essa imunidade conferida pela vacina, né, em relação à transmissão e em relação ao próprio adoecimento, mesmo que seja adoecimento leve. E também com o surgimento dessas novas variantes, né, já estão em discussão que essas variantes, principalmente a nossa P1, né, e também a variante da África do Sul, elas apresentam escape imune às vacinas, né, pelo menos algum grau de efetividade das vacinas, ele cai, né, algum grau de eficácia, né, em relação à variante sul-africana, já se viu que a AstraZeneca, ela diminui a eficácia dela, né, ela ainda é eficácia, mas há uma redução da eficácia dela em relação a essa variante, né, mas qual que é a tese, então, que é fundamental a gente ter em mente? É que todos os casos de COVID contraída por trabalhador que está obrigado a exercer suas atividades de trabalho fora de seus domicílios devem ser considerados a priori como relacionados ao trabalho, ou seja, né, COVID em quem está trabalhando nesse momento é presumivelmente relacionado ao trabalho, a não ser que ela esteja intimamente ligada a algum surto, né, alguma relação muito clara de contaminação, seja no domicílio, mas ainda é questionável, né, ou seja, em uma outra situação. Mas quais os argumentos que a gente deve ter em mente para reforçar essa tese? Primeiro, a maioria dos infectados é assintomática colígua sintomática, né, então eles são responsáveis pela infecção de um grande número de casos no ambiente de trabalho. Então não precisa ter surto constatado no ambiente de trabalho para você afirmar, né, presumir um nexo da COVID com o trabalho e um trabalhador que está trabalhando, que a única coisa que ele faz, né, é fora do isolamento, é se dirigir para o trabalho, seja no meio próprio ou no transporte coletivo, trabalhar e voltar para casa, né, o período de incubação, ele é variável, né, então também isso vai influir nessa coisa da apresentação de sintomas e no período de transmissão, né, então a gente tem que considerar isso. As medidas que estão sendo adotadas nos ambientes de trabalho, na maioria elas estão desencontradas e insuficientes, né, quem está trabalhando fora de casa faz por necessidade e não por desejo, né, está saindo diariamente, está sendo exposta a diversas situações de, que vão propiciar a contaminação, as situações no local de, e locais de exposição são no transporte coletivo, nas vias públicas e nos locais de trabalho, nos refeitórios, né, estão compulsoriamente, né, uma situação de exposição compulsória que ele está tendo, né, muitas vezes com a exposição aos colegas, né, que mesmo com a despeito do uso de máscaras, a gente sabe que a eficácia das máscaras, ela é, uma eficácia não é 100%, né, e que também a gente tem a questão das superfícies contaminadas, né, pode-se afirmar também que todo mundo, todo trabalhador que está usando condição coletiva, né, já tem que colocar ele num grupo de risco, de adquirir covid, de risco médio e alto, né, vocês terem uma ideia, uma das, uma das medidas de lockdown, por exemplo, que foi adotada em Araraquara, né, que teve aí um colapso do sistema de saúde, foi parar com, parar tudo, fechar, inclusive, supermercado por uma semana e também parar o transporte coletivo. Nenhum estudo, né, tem demonstrado aí claramente a proteção total nos locais de trabalho, né, em função dessa coisa dos assintomáticos que estavam lá transmitindo. E aí, se tiver gente em casa que também teve covid, né, se você não tiver um nexo temporal muito claro que o trabalhador adquiriu covid no domicílio, né, você não tem segurança, você tem que presumir qual a maior probabilidade dele ter adoecido. E é no ambiente de trabalho, provavelmente, né. O que mais? Então, todas essas questões referentes também ao trânsito do trabalhador de casa para o trabalho, elas interferem muito também nessa questão. Bom, um outro fator é o seguinte, o trabalhador tem o direito, assim, claro, concreto, de recusar a trabalhar fora de casa quando ele é convocado pela empresa? Não, né, gente? uma outra questão é essa que eu já até comentei, dos profissionais de saúde, né, hoje, grande parte dos profissionais de saúde envolvidos na atenção à covid, eles estão imunizados, mas a gente ainda tem que ter muito cuidado com isso, né, e a gente tem que estender esse conceito de profissionais de saúde, incluindo os trabalhadores da limpeza, os trabalhadores de segurança, né, das unidades, os trabalhadores dos serviços funerários, né, que também a gente tem que tá ampliando, né, nessa questão do cuidado com a imunização, com a vacinação, né, e também a gente tem que alertar aí o percentual enorme aí de trabalhadores da, da, da saúde que estão sendo afetados, inclusive, falecendo, né, aqui tem um dado aqui que eu tirei de um boletim da Universidade Federal, que baseado no Notifica Covid, que nós já tivemos aqui no Paraná 17.427 casos em trabalhadores da saúde e 229 óbitos, se dada de fevereiro desse ano, né, uma outra coisa, assim, é legalmente, como é que a gente ampara esse conceito da Covid ocupacional? Primeiro, porque o discurso é assim, ah, não, é um caso de pandemia, a gente não pode aplicar isso, não, né, o que está previsto na lei é um caso de endemia, né, é muito diferente isso, né, endemia não é pandemia, né, e também a lei da presidência social, né, lei 8213, ela equipara o acidente de trabalho e a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade, né, nós tivemos também um passo importante do STF que ele revogou um artigo da medida provisória 927 que descaracterizava, né, um pouco, que dificultava a questão do nexo ocupacional, né, esse artigo estabelecia que os casos de contaminação coronavírus não seriam considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. Nexo causal, gente, é presumido, né, isso, então, faz com que a gente deva emitir as CATs, deva notificar no SINAM, deve ser notificado, identificado no, notifica COVID e tal, como de, como de COVID relacionado ao trabalho, e o ônus da prova, ele está invertido, agora, né, não é obrigação de quem está notificando, então, se quer provar que não é, o empregador é que vai ter esse trabalho, né, então, a conclusão é essa, todos os casos, né, em que pessoas que saem de casa para trabalhar devem ser notificados ao SUS como doença relacionada ao trabalho, né, gente, a menos que tenha uma situação muito clara de que ele adquiriu, foi contaminado numa situação outra, né, não havendo a probabilidade maior é de ser doença relacionada ao trabalho. Então, no caso de servidor público e servidor do setor privado, são devidos direitos diferentes, né, mas é sempre importante a notificação ser feita aos órgãos previdenciários respectivos, né, nos instrumentos de cada um. Então, por exemplo, nós temos a CATE do servidor público, né, e essa CATE tem que ser emitida sim, né, e além da notificação no SINAM, hoje a gente está fazendo, dos casos que estão chegando para a gente, nós estamos fazendo essas notificações, emitindo CATE e também notificando no SINAM, né, e isso é o quê? Nós estamos, é como se fosse também a questão do nexo epidemiológico, reforçando, é um reconhecimento pelo risco aumentado, né, essa coisa da obrigação de trabalhar, de não poder fazer o isolamento, né, e de estar mais exposto mesmo, né, então, essas questões, esses aspectos são suficientes para que se presumam que o adoecimento pela COVID está relacionado ao trabalho, tá, e cabe ao ônus da prova àqueles que defenderem o contrário. Bom, vou chamar atenção para aspectos que são importantes dos desses eventos serem reconhecidos, né, por quê? Por exemplo, a COVID não é uma lipezinha à toa, né, a gente está vendo que a COVID é uma doença que evolui, né, por uma gravidade, né, que tem uma taxa de mortalidade importante, né, que está cometendo a população brasileira de uma forma muito cruel, né, e a gente tem também a questão dos recuperados de COVID, né, das sequelas e sintomas, né, que podem ocorrer mesmo em casos leves e que estão sendo descritas até em casos assintomáticos, né, e esses sintomas pós-COVID têm cometido cerca de 80% dos infectados, está sendo chamado de COVID longa, né, então ela é a doença que vai durar de dois a seis meses aí, após a cura, né, a cura da doença, vamos dizer, a o trabalhador deixar o doente deixar de ser doente, deixar de ser infectado, negativar o vírus, né, então o que que está aparecendo? Está aparecendo quadros de cefaleia persistente, déficit de atenção, queda de cabelo, dispineia, falta de ar, né, alguns casos de fibrose pulmonar, né, as mulheres estão apresentando um maior risco de desenvolver, né, tem um estudo na USP de Ribeirão Preto, que já acompanhando seis meses, né, mais de seis meses de acompanhamento de vítimas de COVID, né, e mostrando que 64% ainda, depois de seis meses, ainda apresentavam alguns sintomas, né, e que a fisioterapia não tem apresentado bons resultados, resultados rápidos, né, o Incorre em São Paulo também está fazendo um estudo sobre sequelas cognitivas, né, e levantou de 480 pacientes acompanhados, 85% estão com perda de memória e déficit de atenção, dificuldade de compreensão, de entendimento, dificuldade de julgamento e raciocínio, e ainda com habilidades psicomotoras prejudicadas, né, problemas na execução de várias tarefas, mudanças comportamentais, emocionais, além de confusão mental, sonolência, falta de equilíbrio, concentração, diminuição da capacidade visoperceptiva, né, e isso aparecendo até em casos assintomáticos, né, está sendo chamado de disfunção cognitiva pós-Covid, né, e está relacionada aí, talvez, está sendo implicada a questão da baixa saturação de oxigênio. Terminando, vamos terminar isso aqui, porque já está passando a hora, né, a epidemia está fora de controle no Brasil, então nós vamos conviver com esse problema da Covid ainda por muitos meses, né, essa história de ficar abrindo e fechando comércio, né, abrindo e fechando os serviços, essa coisa de abrir e fechar a torneira, ela torna, ela provoca essas condições para descontrole, né, então você tem aumento da transmissão, você tem diversas ondas, né, e com isso provoca também essa grande dimensão de transmissibilidade, né, faz com que apareçam novas variantes e a gente já está vivendo essa coisa das mutações aqui e por não fazer muito, muito segmento, né, genômico, a gente não tem tanto a ideia da magnitude do problema, mas já identificamos a P1, a P1 já está sendo a mais prevalente, a variante mais prevalente aí em diversos estados, né, de análise aí da Fiocruz, parece que ela já está sendo 60%, né, das das variantes nas amostras, né, que estão sendo analisadas nesse segmento do genoma e a gente tem esse risco da hipodemia se prolongar por meio dessas variantes. Oi, já estou concluindo, já estou concluindo. Sem problema, pode acabar. É só essa, acho que essa transparência é outra. então, a gente tem um risco muito grande de conviver ainda com a situação pandêmica por muitos meses, ao longo desse ano todo, né, essas variantes elas têm escape imune, né, elas estão apresentando, e a gente não sabe como é que vai ser a eficácia das vacinas e a gente vacinou muito pouco, e eu queria chamar a atenção dessa questão na saúde. O hospital, ele é um ambiente propagador. Onda na Inglaterra toda concluiu que as infecções nosocomiais, as infecções que ocorrem intrahospitalares, elas foram responsáveis pelo prolongamento da primeira onda por várias semanas e por mais de 20 a 30 por cento das internações hospitalares, né, então as pessoas, por exemplo, paciente que adquiriu, que estava sem covid, internado, pegou covid no hospital, levou covid para casa, trabalhador de saúde, pegou covid no hospital, levou covid para casa, né, e isso foi, e isso foi tomando uma dimensão como um hospital, mesmo depois que as pessoas estavam já no lockdown, quietas, dentro de casa, essa propagação, ela continuou em função do papel do hospital propagador, né, então, o índice R lá, chegou até a 14, cada membro de equipe ou paciente infectado infectou outros 14, incluídos tanto no interior do hospital quanto na comunidade, né, cerca de 35 mil pacientes foram infectados quando internados no hospital, né, e mais de 800 profissionais de saúde faleceram lá, né, aqui a gente já passou disso também, né, esse dado aqui, ó, é um dado impreciso, que, de 990 profissionais de saúde morta, isso aqui, nós já passamos disso muito tempo, é que eu não consegui achar o dado atual nacionalmente, só o estadual. Bom, as variantes, P1, que é a nossa variante brasileira, a B117, que é inglesa, e a B1351, que é do sul, estão circulando, né, a B, principalmente a B17, e mais a P1, estão circulando muito também no Brasil, né, há uma tendência delas se tornarem dominantes, prevalecerem, e tem um aumento vertiginoso de casos e óbitos, que a gente já está verificando isso, né, essa situação complicada que a gente está vivendo hoje, é produto também das variantes, né, a probabilidade grande de surgimento de outras, né, se a gente não controla a epidemia, porque o aumento da velocidade de ocorrência de mutações, ele tem a ver com o aumento da transmissibilidade, com o aumento das infecções, quanto mais o vírus chegar na população, mais vai, e replicar, quanto mais for a possibilidade de replicar, mais mutações vão acontecer, então, quanto maior for a incidência de covid, maior vai ser a, menor vai ser o tempo para surgir novas variantes, e maior vai ser a quantidade de variantes, né, a situação nossa também é complicada, porque a vacinação, a cobertura vacinal é mínima, e a gente vive uma situação de carência de vacinas, para a gente estar numa situação melhor, a gente deveria ter comprado vacina em julho e agosto, no máximo, e isso não aconteceu, por má gestão e por questões intencionais mesmo do governo federal, eu acho que isso é na linha mesmo do crime, da intenção genocida mesmo, nós estamos vivendo uma situação muito grave, até ontem só 7 milhões, vamos dizer, 8 milhões de pessoas tomaram a primeira dose e 2 milhões a primeira e a segunda, então, num total mais de apenas 10,5 milhões de doses aplicadas, segundo o Gonçalo Vecina, que já foi presidente sanitarista, foi presidente da Fiocruz e da Escola de Saúde Pública da USP, para uma boa cobertura vacinal, a gente precisa vacinar 180 milhões de brasileiros, e isso, se a vacina é de dose dupla, nós vamos precisar de 360 milhões de doses, hoje a gente conta com 30 milhões de doses da Fiocruz e 15 milhões do Butantan para abrir o Olímpio, e nós precisamos de 360 milhões de doses, então, a situação é muito complicada, nós vamos conviver com essa Covid por muitos meses, e a gente tem que estar protegendo os trabalhadores, né, em relação ao adoecimento, mas também em relação às sequelas, né, e a essa possibilidade aí, de ter um impacto importante na capacidade para o trabalho depois de serem acometidos dessa doença, né, e, inclusive, e os profissionais de saúde, né, que não há uma segurança total com o fato deles terem sido imunizados, né, a gente ainda vai precisar avaliar, né, a eficácia dessas vacinas aí, em relação à ocorrência das variantes, porque nós viramos um país exportador de variantes, né, e o mundo todo já está percebendo isso, né, e uma questão muito complicada. Bom, vou terminar por aqui, senão a gente não vai ter tempo nenhum para questões. Vou fechar aqui a apresentação. Ok, obrigada, Juli. Então, a princípio, agradecer à doutora Júnior, que eu acho que a exposição foi muito boa, né, e clara, objetiva, só que a gente sabe que o tempo é curto e a vontade é continuar, né. No chat apareceram dois comentários que é interessante, um é com relação à questão da Lair Dort, que a Adriana coloca, que sei muito bem o que é sofrer com esse problema, de acabar com a saúde no local de trabalho, acabar com a coluna, operar e, mesmo assim, ficar com dor crônica, mobilidade reduzida, só sofrimento, e ainda ter que sofrer com julgamento de colegas e assédio das chefias. É um depoimento, né, que ela está colocando aqui para nós. E a Regiane, com relação à COVID, também coloca que é referente à perda de memória, né, que ela atendeu uma pessoa que disse que perdeu o agendamento exatamente porque teve COVID e está com falta de memória, fazendo coisas assim, fora da normalidade dela, como guardar objetos na geladeira, etc. Agora, com relação à COVID, só dando uma, complementando um pouquinho do que a doutora Júnior falou, em setembro ou outubro do ano passado, os municípios, gestores municipais, receberam um documento assinado pela doutora Margarete, que é a chefe da nona região, e que inclui a maior parte desses nossos municípios, em que no item 16 faz, é uma recomendação, eu tive acesso porque o município me repassou, porque foi direto para os gestores municipais, e que no item 16 desse documento ela já falava que a vigilância sanitária deve, tem que exigir das empresas que façam a CATE dos trabalhadores contaminados pelo COVID, então temos argumentos, temos que bater em cima disso, não só com os nossos casos, mas com os casos dos trabalhadores contaminados, onde nós vamos fazer as nossas inspeções e tudo mais, porque se nós trabalhadores de saúde não lutarmos por isso, quem que vai lutar? Cascavel, ontem, acho que foi ontem ou anteontem, o ministro da saúde esteve aqui, não trouxe nada de bom, só veio aqui por vir mesmo, não sei para quê, e Cascavel e Chapecó são as duas piores cidades do Brasil, onde já colapsou totalmente o sistema, essa semana morreram 14 pessoas nas UPAs sem ter a chance de ir para o hospital, entre eles pessoas de 22 e 14 anos, eu acabei de receber a mensagem enquanto a gente estava no curso, que o nosso vigilante da regional de 28 anos faleceu essa noite, ele estava internado por COVID, então não é brincadeira e a gente que se atente e que também façamos nosso papel de orientar os municípios, orientar os trabalhadores, nos comprometer com essa luta que tem que fazer CATE, que tem que denunciar e não ter medo como muitos trabalhadores nossos na regional estão fazendo, ah não, o Ministério da Saúde não falou nada, então não vamos fazer, o Ministério da Saúde não vai fazer, porque CATE é previdência e nós temos que brigar por isso, minimamente, as sequelas são enormes, nós não sabemos o que vai acontecer daqui para adiante e a doutora Júnior falou muito bem, claro, esse ano vai ser ainda um caos e esse mês com certeza vai ser um dos piores meses que nós vamos ter a consequência do carnaval, pós carnaval e de todos os disparates que os gestores permitiram continuar acontecendo. Então tá, desculpa, só aproveitando a oportunidade e agora vamos abrir para perguntas, para colocações, etc. Vamos lá, pessoal, fiquem à vontade, vamos aproveitar os últimos minutos. Tem alguém inscrito? Não, fique à vontade. Eu só queria fazer um comentário, tipo assim, eu sei que nós somos da saúde, que a CATE é para, especificamente, é para a saúde, só que o decreto de ontem abre as escolas e os professores também são profissionais, os professores, os profissionais que atuam dentro da escola não sendo professores. Eu queria, assim, só comentar, se alguém discorda, da tremenda irresponsabilidade diante do cenário que nós temos, já que há uma semana atrás eles tinham fechado o reinício da volta às escolas, porque o que aconteceu em uma semana, em dez dias, que muda isso? Quer dizer, com certeza absoluta, não é uma atitude tática epidemiológica, é uma atitude política qualquer. Eu só queria fazer esse comentário porque, realmente, todo esse quadro que a June descreveu só vai piorar, porque vai ter mais trânsito de gente em ônibus, mais trânsito de... Enfim, eu não consigo ver qual é a estratégia desse governo, a menos que eu consiga pensar em alguma questão política ou econômica ou de ordem qualquer que não seja do benefício da saúde. Eu só queria fazer esse comentário porque, realmente, essa questão muito me incomoda. E, já que eu vou falar dos incômodos, eu também quero um comentário qualquer sobre profissionais de saúde que se recusam a tomar vacina. Eu acho que tem que ter uma ação administrativa, eu sei lá, só dois comentários sobre duas coisas que me incomodam. Obrigada. A June quer aproveitar e comentar? Então, em relação à questão da educação, foi muito bem colocado, pela Cris, concordo totalmente. Para você ter uma ideia, Cris, ontem eu estava escutando uma live que eu vou recomendar, eu vou mandar lá no grupo do curso, para quem tiver, é uma live longa, mas só tem gente muito boa participando. E, entre essas pessoas, estava o prefeito de Araraquara, contando a experiência de Araraquara. Então, Araraquara teve aí um colapso e ela está conseguindo sair do colapso porque ela parou tudo, tudo, é lockdown mesmo. Então, fechou, inclusive, supermercados, fechou o comércio todo, inclusive, aquele comércio que nunca fecha, que é o supermercado. ela parou o transporte coletivo. Então, assim, foi isso que fez com que revertesse um pouco o quadro. E o quadro deu uma revertida, mas eles continuam ainda com o processo de lockdown. A abertura muito, muito, muito linda. transporte coletivo passou a funcionar, se não me engano, depois de 14 dias. Então, está tudo parado. Nós estamos num momento tão grave que tem que parar tudo mesmo. Tem que cair a ficha, não adianta ficar abrindo e fechar a torneira. Agora, essa questão também importante do profissional de saúde, mas dos trabalhadores em geral também, sabe, Cris? Existe, assim, um... Eu andei lendo aqui, em termos de entendimento, existe uma polêmica, né? Existe... Alguns falam que você, por exemplo, que se a pessoa não quiser vacinar, né? Se ela não... Se ela se recusar à vacina, enquanto trabalhadora de um local de trabalho e se for disponibilizada a vacina para ela, ela está sujeita à justa causa, né? À demissão, né? Então, tem gente que tem esse entendimento, né? Mas, tem outros que não, Que isso deve... Ela deve ser analisada, a situação, por que ela está se recusando à vacina e tal. Mas, o que tem que acontecer, do meu ponto de vista? A instituição, né? Não tem como assumir esse ônus, né? Então, alguma medida tem que ser tomada. Eu concordo que tem que ser aberto o processo administrativo, tem que ter um processo de convencimento para a pessoa ser vacinada, né? porque a importância da vacina, né? Ela é para reduzir a gravidade do adoecimento, mas ela também é para tentar reduzir a transmissão, né? Então, essa pessoa num ambiente de trabalho, num local de trabalho, num serviço de saúde, essa pessoa, ela vai ser um propagador, ela vai ser muito mais propagadora do que todos os outros que foram vacinados, independente da eficácia da vacina, né? A gente não acha que as nossas vacinas vão ter eficácia de 100%, mas elas têm um papel importante, tanto na redução do impacto do adoecimento, quanto também na transmissibilidade, né? Então, chamar atenção para a questão do hospital propagador, serviço de saúde é propagador. No mínimo, todos os profissionais de saúde têm que estar imunizados, né? Então, tem que ter realmente alguma atitude mais séria em relação à recusa de vacina, né? Eu acho que não chega ao ponto da demissão, né? Por justa causa, do desligamento por justa causa, mas eu acho que tem que ter um processo sério mesmo de enfrentamento dessa riqueza. Com relação a essa questão, a Regiane coloca também no chat que tem gente que ela soube, que falou para ela lá, que não iam tomar vacina porque não podiam beber final de semana, que esperar passar o fim de semana. eu acho que só queria complementar assim que hoje a vacina não é uma questão de responsabilidade individual, é uma responsabilidade social. Exato. Tem essa linha do que a June falou e que a gente não pode de jeito nenhum se recusar porque, mas enfim, aí tem as várias controvérsias, né? June, eu gostaria de pedir para você uma, nesse tempinho que já extrapolamos, mas se o pessoal topar vai continuar mais um pouquinho, que você fizesse esclarecimento quanto a essa questão do tratamento precoce. Aqui em Cascavel nós estamos numa situação caótica e alguns médicos agora resolveram que estão fazendo tratamento precoce, se reunirem em algum lugar, filantropicamente e distribuindo medicação. O que está causando um outro problema, inclusive ontem o presidente do conselho me mandou o depoimento lá de uma policial e do marido que são favoráveis, estão contaminados por covid, saíram rodando a cidade indo atrás do tal do tratamento precoce para melhorar os sintomas, que aí existe uma outra questão que o pessoal não consegue fazer a diferença, que o tratamento precoce não significa ajudar, melhorar os sintomas, eles estão preconizando para tomar antes de pegar a doença, né? E aí eu vejo além de tudo que cientificamente isso não é comprovado, um outro grande problema, pessoas contaminadas estão circulando pela cidade no pior momento que está acontecendo, indo atrás de um tratamento que cientificamente não está a resultar nenhum, e daí ela coloca no depoimento que chegando lá tinha mais de vinte e poucas pessoas, achando como se isso fosse uma coisa boa, esta aglomeração, sendo que ela e o marido eram potencialmente transmissores e estavam circulando e fazendo isso, então está uma polêmica e eu estou falando isso porque isso surgiu no grupo dos servidores da saúde e aí eu andei fazendo essas colocações, algumas dos colegas da regional inclusive, eu fui e porque essa medicação ajudou a melhorar o sintoma, assim, existem algumas medicações que é o caso que a gente sabe até que a nossa colega Silvia está tomando com orientação médica ao corticoide ou antibiótico que é outra questão, é minimizar o sintoma depois que você já está acometido pela doença e não um tratamento precoce que não leva a lugar nenhum, né? Se você puder dar uma esplanadinha, eu acho que isso é bem interessante porque vai acontecer na região assim, eu nem eu nem comentei isso que na minha cabeça eu devia ter me preocupado com essa questão mas na minha cabeça a coisa está mais do que resolvida, não é? No meio técnico, científico, no âmbito do sistema único de saúde para mim isso já virou a página mas enfim vamos reforçar aqui, né? O o tratamento precoce não funciona todos os estudos sérios né? Os estudos criteriosos os ensaios clínicos que foram feitos seja cloroquina cloroquina ivermeticina antibióticos e outras outras fórmulas milagrosas né? Revelaram que não tem eficácia nenhuma né? Em relação a são estudos feitos com o grupo controle né? Com o grupo que o grupo controle ele recebe um placebo né? um medicamento que não não que não é medicamento é um placebo né? Então tem aquela sensação que você está sendo medicado mas não está e com o grupo que toma a medicação todos os estudos sérios já está publicado né? Isso a sociedade de infectologia infectologia brasileira de infectologia já publicou até as referências bibliográficas né? Já mandou isso para procurador de Goiás que estava questionando né? A favor do tratamento precoce do uso né? De cloroquina invernectina e tal então isso está gente tranquilo hoje o que que a gente sabe? Quais são os medicamentos hoje que efetivamente devem ser utilizados né? dependendo do caso é no tratamento da da covid antitérmico para controle da febre né? É o corticoide quando após o quinto dia de sintomas né? Se persistem os sintomas você vai usar o corticoide por que não antes? porque esses primeiros dias são os dias em que você vai formar a imunidade você vai formar o seu exército para combater de anticorpos né? Imunidade celular imunidade historológica você vai formar o seu exército nesse primeiro dia para combater o vírus se você usar o corticoide nos primeiros dias você vai ter você tende a ter uma supressão imune porque o corticoide ele de certa forma ele é um supressor imune e ele é um potente anti-inflamatório né? então por isso que ele é indicado a partir do quinto dia de sintomas qual que é o papel dele nesse a partir do quinto dia é reduzir esse processo inflamatório e a eficácia dele tem sido muito grande em reduzir mortalidade né? e nos estudos clínicos criteriosos já concluíram isso né? o uso de anticoagulantes também quando está ocorrendo processos trombóticos né? porque a gente sabe hoje da fisiopatologia da doença que ela é uma doença hematológica e imunológica né? ela não é é somente uma doença infecciosa ela é uma doença imunológica e é uma doença é é hematológica né? então vai ter alterações trombóticas e tal é está relacionada a acidente vascular cerebral né? a formação de trombos em diversos pontos então ela é uma doença sistêmica então o que tem feito né? efeito é de fato isso né? e o tratamento precoce ele tem um efeito deletério muito grande que é essa coisa da pessoa achar que não vai se infectar certo? porque toma cloroquina não vai se infectar né? toma ivermectina e toma não sei o que mais né? ela não vai se infectar né? o uso de antibiótico também eu esqueci de falar mas o uso de antibiótico ele está indicado também em alguns casos que nas lesões pulmonares evoluem para uma infecção bacteriana pulmonar tá? então ele está indicado também em geral após o quinto dia de sintomas também e tendo como referência o quadro pulmonar tá? mas enfim o uso desses medicamentos precocemente não tem nenhum sentido só sentido só efeito deletéreo né? que é essa coisa da pessoa sair aglomerar e ficar na bola tem um comportamento tipo Bolsonaro assim que não usa máscara em lugar nenhum que promove aglomeração que vai sem máscara que abraça criança sem máscara e por aí vai é então isso reforça esse tipo de comportamento e sem falar que são medicamentos que tem efeitos colaterais né? tem efeitos adversos podem fazer mal né? então assim antibiótico por exemplo cria resistência bacteriana né? então assim esses medicamentos eles têm um potencial de ser patotóxicos né? ser tóxicos para o fígado e aí seu organismo vai ter muito menos condição de enfrentar né? na verdade muito menos condição de enfrentar o adoecimento se você adoecer né? o que que eles estão observando lá em Manaus o histórico né? que a maioria do povo lá que que foi pra que foi pra UTI que entubou e que foi internado grave tudo todo mundo tava fazendo tratamento precoce né? porque o tratamento precoce foi muito foi muito promovido em Manaus né? e que aí o que que deu isso? deu nada as pessoas foram parar em respirador né? morreram ficaram sem ar é então é essa a questão cientificamente não não tem nenhuma indicação né? que que esses medicamentos é podem contribuir com alguma coisa são só é efeitos deletérios mesmo e a a OMS já admitiu isso o primeiro estudo que foi de um de um médico francês também foi desqualificado esse médico tá sofrendo processos na no CRM deles lá né? ele desistiu ele fez declaração pública né? de que realmente o estudo foi né? tirou conclusões que não podia ter tirado que era equivocado né? e a OMS publicou essa semana mesmo mais uma orientação contra né? esse uso então é isso pra mim isso assim devia a gente devia encarar isso como águas passadas mas com essa informação que você tá trazendo Cristiane eu fico muito chateada com a situação que tá aí em Cascavel o pessoal ainda partindo pra eu fico um pouquinho mais chateada quem encabeça o movimento é o recém empossado novo secretário municipal de saúde da cidade pois é então é uma situação de caos total porque isso está fazendo o pessoal acreditar que realmente pode continuar circulando pode continuar se aglomerando e que vão ter a solução mágica é nós vamos nós vamos chegar no ponto se continuar assim que nem lockdown total não vai resolver então assim o que que nós temos que fazer agora né vocês vão quem tiver paciência de assistir a live que eu vou botar lá no grupo acho que vale a pena ela é longa mas vale a pena tá vai ver que a solução qual é é vacinar vacinar todo mundo o mais rápido possível e fazer lockdown não adianta vacinar só tem que fazer lockdown a situação que nós estamos vivendo só saímos dela com lockdown mesmo fechar tudo porque se só vacinar da forma como nós estamos fazendo né e com esse grau de transmissibilidade que está ocorrendo esse processo de encontro do vírus com quem foi vacinado também pode gerar uma pressão por seleção natural né então aquele o vírus vai encontrar uma certa imunidade no vacinado que é pouco são poucos vacinados mas vai entrar em contato vai encontrar uma certa imunidade e vai ter que se se desdobrar para fazer para se replicar então vai se transformar então é o que a gente chama de pressão de uma pressão de seleção natural para que ele continuar para que ele continue inviável né ele vai se desdobrar em mutações e mais mutações então as coisas tem que ser simultâneas é lockdown e vacinação nós temos que pressionar muito para a gente ter mais vacina porque o que está prometido para a gente é muito insuficiente acho que é isso então tem mais um comentário da Regiane dizendo que ela trabalha na farmácia regional e que esses dias ela atendeu um senhor que queria a hidroxicloroquina e que quando ela explicou que não podia disse que ele foi extremamente grosseiro então mostra que ainda infelizmente tem muita gente que acredita nisso né isso é um percentual grande da população que está indo nessa onda né porque se gente ser o cabeça da nação é fala muito é muita responsabilidade né então o que o presidente diz o que o presidente passa forma opinião muito na sociedade principalmente do pessoal que não tem uma formação mais crítica né é um pessoal que então esse papel do chefe da nação né é um papel importantíssimo eu passei a primeira onda lá na Itália eu estava morando na Itália no norte da Itália quando começou a epidemia na Itália e eu fiquei impressionadíssima com o primeiro ministro italiano o Conte pela postura dele pela forma como ele ele né passava as mensagens e assim não tinha menor comparação sabe você vê Bolsonaro e você vê um chefe de estado de fato né responsável né com empatia é com passando uma mensagem séria baseado na ciência né e com uma preocupação com toda a sociedade né com as mortes né se emocionando com o problema é assim é uma coisa que dava inclusive esperança sabe pra pra mim que a gente ia sair lá na Itália daquela primeira onda apesar do do impacto ter sido tão grande e e é isso que eu acho que começa por aí né esse poder de formação de opinião né de uma parte expressiva da população brasileira que tem o presidente é só tirando ele de lá mesmo não tem jeito é isso bom pessoal então pelo adiantado da hora eu acho que vamos encerrando por aqui né agradecendo a June pela ótima contribuição agradecendo a todas e todos pela pela presença e aí nós temos que fazer aquela questão de fazer o print né solange passo para você que sabe fazer vamos pedir para todo mundo abrir a câmera e lembrar que o nosso próximo encontro é dia 20 porque é quinzenal provavelmente com o doutor Elver tá mas não se preocupe que vocês vão recebendo as notícias no grupo inclusive o material de apoio tá bom muito muito obrigada e um excelente fim de semana para todos e que Deus nos proteja porque este nosso presidente é que não vai fazer nada por nós muito pelo contrário né eu só queria agradecer tá agradecer então a organização por essa oportunidade né de estar podendo contribuir concurso espero que tenha ajudado um pouquinho a criar um ambiente de reflexão sobre esses agravos né saúde relacionada ao trabalho a importância da gente tá fazendo um enfrentamento a eles tá muito obrigada aí pela contribuição de todos também achei muito legal que colocaram aqui no site no chat e bastante importante a contribuição dos que falaram também obrigada a todos nós que agradecemos o João o João tá aí na reunião é porque eu tô no celular Cristiane pra fazer o print a gente passa o torrismo voltando a gente abrir abram as câmeras para um dois três foi aí então muito obrigada pessoal e até o próximo encontro dia 20 valeu pessoal obrigado abraço a todos tchau